Aqui nós estamos no Naitube 4, da Itaú, beleza? O que eu posso falar de Itaú agora, que ela está vindo fazer um teste nessa região, importantíssimo, aqui o 22,10, galera, tá? Então, a continuidade dessa queda pode se dar no rompimento desse 22,10, perfeito? Então, o mercado, ele vem trabalhando aí numa, acompanha, se eu pegar esse patamar e fazer isso aqui, eu tenho uma linha de tendência de alta na Itaú, coincidente ou não, é raro acompanhar o papel, é raro, isso aqui é raro. Então, puxei aleatoriamente ali esse fundo aqui, que foi o fundo de março do ano passado, tracei com esse fundo, esse fundo confirmou a alta, depois do terceiro toque, confirmou a alta aqui, e não perdeu essa alta do papel, apesar desse topos e fundos descendentes que o mercado vem se apresentando, hoje foi um dia importante desse teste aqui, tá? Venda do papel, cara, tem que perder esse 22,10, mas hoje está sendo um dia, assim, foi um dia bem interessante, não esperava ter, é algo de colocar essa foto no livro, tá, Cabral? De pegar essa ligação desses fundos e veio coincidir praticamente com a mínima de hoje, tá? Venda no papel, acho que tem que perder esse 22,10 para continuar essa queda, caso contrário, ele pode brecar essa queda, e no curto prazo, ele já vim buscar essa região aqui, que é 23,41, tá? 22,10, acho que hoje ele bateu aqui a mínima 22,19, tá? Faltou 9 centavos para fazer o teste no 10, faltou 9 centavos, sovinhos, tá? Acho que foi até uma boa entrada numa operação, até, com stop curto, né? Um stop abaixo do 22,10, e agora o mercado está saindo a 22,43, mais um real é o primeiro objetivo de uma realização parcial aí para quem opera no curto prazo, tá? Venda, continuidade da queda do Itaú, só se perder 22,10, tecnicamente falando. Venda, continuidade da queda do Itaú, só se perder 22,11, tá?